Agora vamos falar de moda, do simples ao luxo, é possível harmonia? É isso e este o desafio da Daniela Carvalho, nossa consultora, que foi convidada para essa matéria especial. O desafio era fazer essa junção, então a gente sai do chique para o popular, direto do shopping da cidade, no centro de Teresina. E como convidada, uma delas, a modelo em Miss Piauí, Natália Araújo. É possível fazer isso, peças de grife, com peças populares? Veja no que deu a matéria. Bem, hoje voltamos a falar de moda com Daniela Carvalho, nossa consultora do programa Inside, de todos vocês aqui que nos acompanham. E hoje o tema é brega, chique, existe uma distância entre os dois e de que forma isso pode ser equilibrado? Até que ponto o simples pode ser sofisticado? O excesso de sofisticação pode ser um excesso? Como a própria palavra já justifica, a Dani está aqui e ela vai falar um pouco sobre esse universo. Dani, é possível ser chique com simplicidade ou vice-versa? Ivanilde, eu acho que para ser chique você tem que ser chique. Eu acho que a simplicidade, ela cabe em qualquer lugar, em qualquer ocasião. E não necessariamente o luxo, o excesso, muitas vezes eu acho que ele atrapalha o que você tem de bonito para ser mostrado de fato, entendeu? Então, eu acredito que você ser fiel ao seu estilo, você ser muito cuidadoso para não cometer o... Eu acredito que o menos é mais e você pode estar linda, maravilhosa em qualquer que esteja a ocasião, sem precisar estar obstetando ou com muitas coisas ou com muitos acessórios. O menos é mais, com certeza. Nem sempre estando totalmente grifado, pode estar elegante ou com estilo, né Dani? Você pode estar com uma roupa bem cortada, com tecido legal, você pode estar bem, sem precisar necessariamente estar... Lógico que uma roupa de grife, muitas vezes o que está atrelado à roupa da grife é a modelagem, é todo um trabalho de pesquisa em cima de texturas e o que está envolvido em cima de uma marca. E sobretudo o perfil da pessoa, não adianta colocar o que não se deve. Exatamente. Porém, existem marcas populares que você encontra no centro da cidade, em lojas e grandes magazines, que existe também um trabalho grande em relação à tecnologia, em relação à modelagem, que atende toda uma massa de pessoas que querem estar antenadas, bem vestidas. Então, diante dessa nossa conversa, já dá para ver que o preço não define a questão de ser chique ou não. Não, de forma alguma. O que define é o que você tem para mostrar, é a sua personalidade em cima daquela roupa que você vai usar e você saber escolher bem, entendeu? Não depende de ser caro ou ser barato, e sim de você ter um bom gosto de saber fazer, digamos, uma triagem, um garimpo. É possível essa harmonização, peças mais simples com peças grifadas? Eu acho que é super interessante, eu acho que é cool, é uma coisa que está na moda, é você misturar velho, novo, barato, com caro. Isso é ser chique. É você saber misturar acessórios, bijuteria, com joias e saber ser fiel ao seu estilo e conseguir carregar aquela produção. Isso é que é bacana. Olha só, eu costumo dizer que a Dani, além de ter a cara da riqueza, ela tem a cara da simplicidade, pelo que ela é no dia a dia, pela forma como ela trata as pessoas e o universo da moda. É por isso que a gente tem um desafio para fazer com você hoje, Dani. Eu estou adorando esse desafio, que é fazer esse equilíbrio, essa harmonização com peças da sua loja, que são de grifes sofisticadas, com peças mais simples, que é possível encontrar no mercado, por exemplo. O Revanildo me fez uma proposta e eu aceitei de ir no centro da cidade, nos camelódromos da vida e shopping da cidade e fazer produções de dia, produções para noite, com o que se tem aí fora, com preços extremamente acessíveis e tudo. E eu achei uma proposta muito interessante, Revanildo. Adorei realmente o convite. Então, para esse desafio, a gente escolheu duas modelos e a Dani vai falar como é que será esse equilíbrio. Uma loira e uma morena, com peças chiques e peças mais simples. Nós escolhemos uma loira e uma morena exatamente para a gente poder retratar a beleza da mulher de formas diferentes e com produções que sejam produções para dia e produções para noite, com peças simples no centro da cidade. E você vê que você pode estar elegante, pode estar bastante chique e ir para qualquer evento, para qualquer ocasião, sendo simples e ao mesmo tempo sofisticada. E hoje o luxo é ser simples, né? Eu acho mesmo. Então, o luxo é no simples, o simples no luxo, o condanho... O menos é mais. No centro da cidade. Vamos lá, estou acompanhando. Ah, ótimo. Eu aceitei a proposta do Revanildo e escolhi o shopping da cidade como um lugar popular, que é no centro de Teresina, onde tem inúmeras lojas, com todos os estilos de roupas que vocês pensarem e imaginarem. Então, eu estou aqui hoje com a Miss Piauí, nossa linda Natália, com a Miss Piauí e duas modelos também lindas e escolhidas com roupas produzidas no shopping da cidade. Vocês estão vendo que são looks extremamente despojados, fashion, com cores atuais. E o que a gente consegue ver é o seguinte, você tendo bom gosto, você sabendo escolher, você pode estar super bem vestida, não necessariamente precisando gastar tanto dinheiro, né? Então, isso aqui é a prova, que a Natália está linda, com look básico, camisetinha regata, com saia longa, rasteirinhas, com detalhes em brilhos, camisetinhas com toques de brincadeira. Então, é isso. E vamos tentar mostrar também alguns looks um pouco mais fashion, uma roupa um pouco mais para ser usada à noite ou numa balada. Espero que você goste. A Bárbara está vestindo um vestidinho, com amarração, com estilinho polo, que é um vestido extremamente adequado para o nosso clima e uma roupa com uma estampa super atual, aonde você vê isso nas vitrines internacionais e nacionais. A Yaskara, essa morena linda, com um look para o dia, com uma camiseta também com as corujinhas, que brinca, um short jeans super descolado e uma rasteirinha que tem a ver com Teresina, né? Então, ela está com o look do shopping da cidade e arrasando. Agora eu vou apresentar para vocês alguns looks que nós conseguimos fazer aqui no shopping da cidade, looks de balada, de uma festa de um aniversário, de boate. Eu espero que vocês gostem. Agora eu vou chamar a Bárbara, que está com um body de reda, com uma saia de bandagem, com um look extremamente fecho, sensual e extremamente moderno, porque a reda está sempre em alta. E ficou perfeito, com as cores do verão, com esse rosa magenta, né? Então, está muito bacana. A Yaskara, que está com uma leg preta, com uma blusa com os bordados prata, quer dizer, um look de arrasar, de chegar em uma boate e saudar ela. Então, assim, ficou muito bacana também. Isso tudo do shopping da cidade, gente. Quer dizer, vocês estão vendo que você consegue, com a simplicidade, com esse detalhe, com essa sutileza de saber escolher a peça certa, no momento certo, você consegue fazer looks bem legais. E agora a Natália, nossa linda Miss Piauí, que está com um shortzinho curtíssimo, com uma blusa bordada em paetê. E tá, ela dispensa comentários, né? Porque a roupa se torna um detalhe. Ela é realmente lindíssima. Então é isso, gente. Muito obrigada por fazerem parte dessa nossa tarde, dessa nossa aventura no shopping da cidade. Foi maravilhoso, realmente, ter feito esse desafio, Ivanildo. E espero que vocês gostem. E a gente procurou fazer o melhor pra vocês.